Vocês brasileiros frequentemente me perguntam do que eu sinto saudade como uma russa morando no Brasil. Tem uma coisa que é super típica na Rússia, cada cidade tem e eu até fiz vídeo quando viajei na Rússia pra vocês. É os trens, o transporte público muito comum na Rússia que conecta as regiões, cidades e às vezes até os bairros da cidade. E às vezes é claro, sim, aqui no Brasil eu senti saudade dessa atmosfera romântica de trem e coisa prática, mais barata do que avião, né? E acho que hoje é aquele dia quando eu vou matar essa saudade, realmente, de verdade. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Olga, sou a Rússia, que eu estudo português e olha quanto barulho faz essa amiga de ferro. Eu não sei por que amiga, porque aqui, trem, esse trem se chama Maria Fumaça. Não me pergunta por que, por que ela é Maria? Fumaça até dá, fumaça bastante. Por que ela é Maria? Por que não é Ana? Por que não é Jaceline? Por que não é Olga? Boa pergunta. Maria Fumaça, eu estou muito ansiosa, estou agora mesmo na cidade de Beto Gonçalves, vou fazer passeio de trem, porque estou saudade das trens. Aqui tem várias trens e hoje esse vídeo, conta quantas vezes esse vídeo vai incluir a palavra trem hoje. Tem trem assim, tem trem assim, lá tem outro tipo de trem. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Oi, mais um trem. Primeira classe, isso que eu quero. Então vai ter passeio de trem e lá vai ter algumas danças e música dentro do trem, eles falaram que vai ter mesmo. Caraca, não sei o que esperar, bora ver, bora já entrar no trem, pra ver como que tá. Que legal, né? Muita turista animada, barulho pra caramba. Eu sou animada também, bora. Entrei no trem, já entrei. Minha festa já está por dentro. Boa tarde. Boa tarde. Que bom ter vocês aqui no passeio da Maria Fumaça. Sejam bem-vindos. Naquela época houve uma invasão de aranhas. E essas aranhas eram chamadas de tarantos. E para que eles pudessem sair da corrente sanguínea, então a pessoa tinha que se exercitar para poder expelir esse veneno que estava no corpo. E uma das formas que eles encontraram foi dançar na tarantela. Olha, olha aqui, trem a animada eu coni. E história de tarantela. E como é bello, o bota o garina. Oh, tem como fazer silêncio ou tá difícil? Então, Vento Gonçalves, também famoso por ser cidade de vinho. Capital de vinho dos capitais de vinho. E pouco a pouco, o nosso vagão, ele vira um barzinho. Um barzinho de vinho. Bora provar. Mais um pedacinho, vamos lá. Oh, docinho. Aprovado. Maquê. 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 Vocês parecem da minha família. Ela está ensinando brigar em italiano. Esse trem é bom demais. E vocês reagem com o maquê combinado? Só pra treinar. he 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 constant. Um barulho. E nós os cantarei. Eu. o 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 aqui no rio grande do sul é como as pessoas capricham nas roupas tradicionais nas todas as apresentações tipo é bem bacana né por exemplo motorista de treino ele poderia botar qualquer roupa pra ele a gente não vê ele durante o passeio quando a gente está de trem mas não olha eles daram deram essa chapa usinha pra ele todos esses sapatos especiais né tudo tem capricho nos detalhes que lindo de verdade vamos entrar a galera já está bastante animada depois das várias degustações tchau tchau estação garibaldi eu fui no estação da luz porque estava tudo escuro dentro do meu coração o 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